Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa, olha só, tava farmando cartão, tropa, é, um platinose que mandou mensagem na rodada de guerra ali, chamando o Russo, tropa, eu acho que foi quando eu entrei na conta do Russo, né tropa, ó, ele tá ali, ó, mandando mensagem, ah, eu tô na frente da sua base aqui, tô quitando o servidor, eu tenho uma QBZ, se você quiser, tá aqui na minha base, na verdade a base tá aqui do lado da minha, tropa, eu nem tinha visto, eu acho que ele acabou de entrar agora, né? Ele tava fazendo um coração, acho que ele tava fazendo um coraçãozinho aqui, tropa. Acho que na verdade a intenção dele era ela fazer antes de eu chegar, né? Ela tá me levando na base dele, não sei se é eu que tô lagado ou é ele, eu acho que é eu que tô lagado, tropa. Internet hoje aqui tá uma bosta. Platin! Mas cadê? Não tem gabinete aqui não? Ah tá, ah tá, tá bugado, tá ali. Se ele bugue, eu acho que o Lash nunca vai arrumar, né tropa? Jamais, né? Ó, me deu a QBZ. Não sei se eu posso pegar o material também. Ah, ele vai UIPA, se você vai UIPA, eu vou pegar o material. Vou pegar tudo que tiver aqui no gabinete, pegar o que tiver de luxo no chão. Eu acho que ele acabou de entrar, só fez uma sala de cartão, conseguiu a QBZ e já tá saindo, tropa. Não entendi não. Eu tenho muita gente que tá quitando o servidor por causa dos hacks, né tropa, infelizmente tá complicado. Eu não vou quitar a tropa, se eu começar outro servidor vai tá no mesmo jeito, vai tá cheio de hack também. Assim como eu já quitei de um, de um blod quando eu comecei isso aqui, galera, eu tinha começado um outro blod, né. E eu tive que quitar por causa de hack, né tropa. Os caras não saiam de perto da base, é, voando em fundação, tropa. Beleza, tropa, só agradecendo ele aqui então. Ah, conseguimos o lootzinho, até bom né tropa, de graça. Latinho! Ah, o lootzinho de graça, bem, pra quem joga solo, né tropa. Quem joga solo vive de migalhos, né tropa. Mas aí beleza, galera. E quarta-feira, né tropa, mais um dia de atualização, né bem. Eu vim aqui, galera, assim que eu entrei no servidor, tropa, eu vi uma... É, dois tipos de drop, né. Ó, tem um aqui, tá aqui em Bandit Camp, o drop normal que tá lá em base militar, e um drop igual que tá em Bandit, aqui em nuclear, tropa. Eu vou indo aqui no nuclear. Outra conta minha tá lá na militar, galera, ele tá lá, é, tá dentro da sala de cartão roxo, tá. Aqui, galera, já cheguei aqui em Bandit Camp, ó. Ah, tropa, é um drop diferente, ó. Eu vou abrir isso aqui, eu vou colocar uma cama aqui rapidinho, galera. Vou abrir um drop desse. Acabar de eu conseguir abrir, galera, porque... Não dá pra colocar? Ah, tá, aqui deu. Porque tava muito perto da Bandit Camp, eu acho. Bom, galera, é... Pode ser que eu dê tempo, galera, de eu pegar o drop, por quê? Porque eu sempre sou o primeiro a entrar no servidor, galera, que eu atualizo o jogo. É bem bonitinho esse drop até, né. Verdão, ó, bem bonito até. Tomara que venha coisa boa, né tropa. Como eu tava falando pra vocês, galera, eu sempre sou o primeiro, um dos primeiros a entrar no servidor, tropa. Por quê? É, porque, galera, eu sempre atualizo o jogo antes de terminar de atualizar, tá. Ah, só porcaria, tropa. Não acredito que eu fiquei 10 minutos esperando isso daqui. Ainda bem que eu nem abri o outro pra não perder tempo. Ah, veio sufur, galera, mas eu não vou ficar... Quem vai ficar aqui, meu Deus do céu? Perder 10 minutos da vida que poderia estar farmando pra pegar 1.600 sufur queimado. Não vale a pena não, tropa, não compensa. Agora eu vou ali na militar rapidinho, galera, só pegar o loot que tá lá na outra conta, que tá travado dentro da militar, na sala de cartão roxa. E aqui, galera, como vocês podem ver, tropa, eu achei, finalmente, galera, finalmente achei a TNT, tá. Galera, pra quem tá perguntando, ó, baixa tudo pronta já, tropa, todo um padro de estilo por dentro. Galera, pra quem tá perguntando, ó, deixa eu ver se tem um rastrador. Ah, galera, tem um rastrador, vou lá comprar. Cadê, ó, 750 mais 1.200 dá 1.950. Beleza, já descei separadinho aqui. Vou lá comprar o rastrador. Galera, pra quem tá perguntando, Alfa, o servidor squad, quando que vai começar? Galera, o servidor squad vai começar amanhã, tá bom? Então, no vídeo de amanhã, galera, no vídeo de sexta-feira, no caso, amanhã, eu venho trazer pra vocês aí, galera, a informação do servidor iniciando, tá. O servidor squad, tá bom? Muita gente tá perguntando também, Alfa, posso jogar solo no servidor squad? Galera, você pode jogar do jeito que você quiser, que não, é, desde que não seja além do squad, tá. Galera, você não pode jogar com 5 ou com 6, tem que ser squad, galera, é de squad ou pra baixo, tá, tropa. Se você quiser jogar menos do que 4 pessoas, é isso aí, já é problema seu, galera, você que escolhe como que você quer jogar. Aqui, galera, tem que tomar muito cuidado, ó, quando você compra, ela vai lá pra primeira, ó. Aí você já aperta em seguida pra comprar outra, você acaba comprando essa primeira aí, essa primeira rastradorzinha ali de bosta, que é de 12, que você acha em qualquer caixa de rua, aí você acaba comprando sem querer, tá, tropa? Eu já construí isso comigo várias vezes. Bom, eu não vou aprender a fórmula do rastrador, né, tropa? Por que não compensa? Aqui eu tô sempre marcando, galera, a cada... Bom, eu comprei a primeira agora, né, tropa? Então eu tô sempre marcando aqui, a cada 5 horas agora eu tô comprando os dois rastradores, então eu vou encher a base de rastrador aí bem rápido, tá, muito fácil. Vou pegar uma muniçãozinha, o outro eu vou colocar ali fora. Ali fora não, eu vou colocar nas portas, né, tropa? Pra não ter perigo da gente tomar aquele going deck insano, né, bem? Galera, quando eu terminar essa base aqui, tropa, é... Provavelmente no vídeo de amanhã ou depois eu vou trazer pra vocês, galera, eu vou entrar no servidor mod separado só pra fazer essa base, tá, tropa? Eu não vou mostrar pra vocês aí o passo a passo eu construindo aqui nesse servidor, galera, porque eu tô construindo ela aos poucos, tá? Eu vou construindo e vou upando, tá, galera, aos poucos. Ó o meu carro, tadinho. O cara passa aqui, galera, e acaba com o meu carro, olha isso. Tem que consertar ele, coitado. Aqui, tropa, eu já consertei meu carrinho. Vou ali perto do aeroporto, galera, que eu vou ver uma base boot ali, porque agora, pra quem não sabe, tropa, as bases boot do jogo voltaram, tá? Porém, galera, elas estão bem diferentes, tá, galera? Antigamente vinha aquelas bases gigantes, né, tropa? Eu ainda não achei nenhuma daquelas bases grandes, base boot, tá, tropa? Ela sempre tá vindo uns quadradinhos, galera, igual o quadradinho que você tem que fazer, tá, na missãozinha de madeira, tá, tropa? Só que o gabinete, galera, é muito full loot, tropa, sempre vem full loot. Olha isso, Platinovski, Platinho, corre não, bem. Oi, bem, você tem que ser liberada, liberada, não, chuva, 16, Platinho, respeitou, fala bem. Tomou 16, pulou igual a gazela, cortou pra esquerda, cortou pra direita, tomou mais 16, chuva, 16, Platinho. Tá me entendo um gatinho, Platinovski? Piso, agora volta o pulo, óbvio, começa outro servidor, porque eu já marquei essa base, Platinovski. Porque esse Platinovski aqui, galera, eu tô marcando a base dele, não é de agora não, e já, já ele vai tomar o famoso. Bom, galera, eu ia aproveitar pra fazer o cartão aqui, mas acabaram, eu olhei no mapa aqui, galera, alguém acabou chamando um drop do lado da minha base, ó. Então eu tenho que dar uma olhadinha aqui, ó, fizeram um jarvan. Mas por que eu queria fazer um jarvan do lado da minha base pra chamar drop, gente? Tô trocando tiro aqui, galera, tô trocando tiro, ó. Tô trocando tiro não, tá tirando em mim. Corre bem, corre, acelera, acelera. Será que é os hackers? Tem que ver o nome, galera, tem que ver o nome dele. Tem um que não dá, galera, você olha no report, ele não aparece. E é muito difícil enxergar ele também, né, tropa? Porque ele fica muito em cima do jogo, você não consegue mirar pra cima pra você ver, né? Se você estiver vendo ele no começo, quando ele tá subindo ainda... Aqui, galera, ó, pra quem não sabe, esse dia alguém perguntou, né, tropa? Como é que faz pra mim aprender a fórmula? Bom, galera, olha só. Pra você aprender a fórmula de uma bomba ou qualquer coisa, você tem que pegar a bomba, tá? No caso aqui eu vou aprender a TNT, tá? Mas se eu quiser aprender a bomba óleo também, eu vou pegar uma aqui. Coloca, vai aqui na mesa de esquema, ó. Essa mesa aqui, ó. E você clica em cima, é... Pra você fabricar, ó, tá vendo? Clicou em cima, ali do lado aparece, ó, 600 peças. Ou seja, ela cobra 600 peças. A TNT que eu vou fabricar agora, ela custa 750 peças, tá? Então é só você ir lá na mesa de esquema, colocar o que você quer aprender, qualquer coisa. Não precisa ser só a bomba, tá? Qualquer coisa que você queira aprender, você vai ali na... Coloca ali na mesa e vai aparecer do lado a quantidade de peças que ela cobra pra fabricar, tá bom? Beleza, tropa, já temos a TNT bem. E agora vamos fazer o pó branco, né, tropa? Ó o pó branco, né, tropa? Ó, temos 404 bomba óleo. Nós vamos desfazer isso aqui agora, galera. Eu fiz bomba óleo pra travar a pó branco, né, bem? Agora é só desfazer isso daí, fazer o pó branco, né, tropa? Explosivo e vamos fabricar tudo de TNT, né? Cadê? Vai quase 2k de combustível aqui. 488? Eu vou fazer 500, galera. Ó, deu bastante até, hein, tropa? É o que? É o segundo dia de servidor, né, tropa? Eu sempre faço, galera, 200 TNT em servidor BLOD, né? Eu sempre faço 200 TNT e 80, 90, C4, galera. Nunca consegui fazer 100 C4, tá, tropa? Porque eu sempre acabo o servidor, né? Ou dá final de semana e não jogo. Mas eu vou tentar fazer nesse servidor aqui, galera, mais de 100 C4, tá? TNT eu sempre faço 200, 205. E a C4 eu sempre faço 80, 90. E a bomba óleo é infinita, né, tropa? Servidor BLOD e bomba óleo não tem fim. Aqui, galera, ó. Agora aqui eu fiz a 100 TNT com uns 500 pó branco. E deu 44 bomba óleo. E tá travado, né, bem? Agora, galera, já dá pra gente começar a raidar a base de ferro, né, bem? Porém, galera, tem um problema, né? Que a base que tá de ferro, com certeza, por dentro, ela tá com o miolo de estilo, né, tropa? Já vou aproveitar e consertar meu carro também. Então vamos lá, né, galera? É a mesma guerra ainda, tropa. Procurando agora a C4, né? Ou a ROC de alta, né, bem? Tem um platinose ali que tá vendendo, galera, só que ele é mais louco do que o Alpha, né, bem? O cara tá vendendo ali uma C4 por 100 cupons, galera. 100 cupons. E eu não vou gastar dinheiro no jogo pra comprar bomba, né, tropa? Principalmente dentro do servidor. Ainda mais nesse servidor que tá cheio de hack. Beleza. Deixa eu consertar meu carro, ó. Os caras, nossa, destruíram o resto agora. Meu Deus do céu. Acabaram com o carrinho do Alpha, bem. Pronto, consertei. Ah, deu, gastou um pouquinho a peça, galera. Mas então aí, tropa o vídeo, vai ficando por aqui, valeu e foi!